Oi pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops, eu sou Rafael Lehmann e no vídeo de hoje a gente vai começar um novo assunto que é Java e eu vou mostrar um Java básico tá então vai ser bem interessante essa playlist porque eu vou mostrar o início do Java como você faz usa variável como você usa condicional como você faz for como você faz outros tipos de laço classes depois a gente vai entrar em como fazer testes unitário em Java depois a gente vai entrar em fazer um API não vai ter todo uma construção de conhecimento vai ser bem legal eu tô bem animado tá bom então você não se inscreveu se inscreve no canal marco o sininho para receber notificações do dos próximos vídeos e eu também vou postar link de outras playlists que pode ser que seja interessante para você tá bom então tá vamos começar a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um projeto tá bom então vamos criar aqui um projeto eu tô aqui com terminal aberto e eu vou eu tô aqui no na pasta já já enfim e eu vou eu vou eu tenho um Gradle a versão do Gradle que eu tenho eu tô aqui dando Gradle version é a versão do Gradle 7.4.2 tá é o Gradle que eu tô então eu vou fazer um Gradle init e ele vai criar o projeto eu já mostrei isso aqui em outro vídeo mas como a gente tá começando isso do zero eu quero mostrar para não ter que estar referenciando coisas antigas eu quero mostrar isso de novo tá bom então vamos lá ele vai vai processar aqui alguma coisa e aqui eu tenho a opção né eu tenho o básico a aplicação library um grande plugin né eu não tô criando uma biblioteca eu não também não tô criando um plugin do Gradle que vai ser usado para outras coisas eu não tô usando eu não quero um básico porque o básico vai ser muito muito básico eu quero uma aplicação porque ele vai já vai me dar algumas coisas que eu não tenho que digitar tudo isso eu vou ter que deletar algumas coisas mas não tem problema eu prefiro deletar do que adicionar então eu vou adicionar botei o 2 agora qual é a linguagem que a gente vai usar é o Java então é o 3 aqui é eu vai ser uma uma um projeto de uma aplicação só então vou deixar o default a gente vai usar Groove como como base para o Gradle e aqui eu vou deixar o default também que é enfim é falando de apis e etc então e vou deixar também o default que é o JUnit Jupyter que é o JUnit 5 tá bom o nome é Java 1 1 0 1 isso aqui e foi bom então aqui eu tenho eu tenho o meu projeto aqui tá bom então é se eu for executar o Gradle né quando eu crio um projeto usando o Gradle ele vai criar esse ele vai criar o Gradle W para o Unix e o Gradle W para o Windows tá bom e o que que é esse Gradle W W quer dizer Wrapper Gradle Wrapper Wrapper seria um tipo um embrulho né tipo um papel que está embrulhando alguma coisa um sanduíche embrulhando algum sanduíche alguma coisa então ele é ele está embrulhando alguma coisa né então ele está embrulhando vamos dizer que é o wrapper do Gradle é um embrulho em cima do Gradle e por que que a gente usa ele né então quando eu posso digitar Gradle tasks para todas as tarefas que eu posso fazer com o Gradle então ele vai me listar tudo que eu posso fazer com o Gradle e eu posso fazer o mesmo comando com o Gradle W eu posso fazer o mesmo comando com o Gradle W qual é a diferença quando eu faço um Gradle eu estou usando o Gradle instalado na minha máquina é o Gradle instalado na minha máquina se eu mostrar aqui onde está o que é onde tá o Grail é o é é a é E aí é esse e ele vai usar o grupo que está nesse local da minha máquina é o grande que está instalado atualmente o tempo os 7.4.2 certo então se amanhã eu atualizo o Gradle, e agora eu estou no Gradle 7.5 ou no Gradle 8, quando eu uso o comando Gradle, ele vai usar o Gradle mais novo, o Gradle que estiver instalado na minha máquina. Porém, o projeto foi criado com o Gradle 7.4.2, que foi o que a gente fez agora. Então, isso quer dizer que eu posso estar usando funcionalidades, as funcionalidades que eu usei quando criei o projeto foi do Gradle 7.4.2. Porém, se eu executo o Gradle com a versão mais nova, quer dizer que pode ter incompatibilidade. Na versão mais nova, pode ser que algumas funcionalidades mudaram, pode ser que funcionalidades antigas não funcionem mais. Então, eu posso ter problemas aí. Quando eu executo com o Gradle .barra é porque eu estou executando. No Windows, é só executar o .barra e ele funciona. Mas no Unix, no Mac, eu tenho que botar .barra para dizer que eu quero que executar. Então, quando eu executo .gradle.w, ele vai executar o wrapper. O arquivo que foi criado agora, que é esse wrapper. Então, vamos dar uma olhada agora. Vamos carregar o projeto e vamos olhar esse wrapper. Então, o projeto já está aqui. Então, veja. Ele, para eu entrar no projeto, você carrega o projeto, você vem em arquivo, abrir e você abre o projeto. Escolhe o projeto aqui e ele vai carregar. Então, vamos aqui olhar o Gradle wrapper. Não vou mostrar essas outras coisas ainda não. Então, o wrapper é esse script. Está vendo? Ele criou dois scripts, um para o Windows e outro para o Mac, onde ele vai fazer um monte de coisa. E dentro de Gradle, ele tem o wrapper, onde ele tem propriedades, onde ele está dizendo, ó, qual a variável de ambiente que vai usar e qual a versão do Gradle que eu estou usando. Beleza? E esse jar aqui, o executável, né, do Gradle wrapper. Então, o que é que ocorre? Se eu tentar executar esse projeto e eu não tiver essa versão do Gradle, o Gradle wrapper vai baixar essa versão. O Gradle wrapper vai garantir que eu vou estar usando a versão em que o projeto foi criado. Beleza? Então, por isso que a gente executa com o Gradle W, né, quando eu estiver no projeto eu não executo mais com a biblioteca Gradle instalada, eu sempre uso o W, o wrapper. Tá bom? Ótimo. Então, aqui, o que é que eu posso fazer? Eu tenho o tasks, o tasks, né, que a gente já viu, e eu posso executar tests. Então, aqui ele vai executar todos os tests, test no singular, todos os tests que eu tenho. Ele também vai executar o projeto. Eu posso dar um run e ele vai dar aqui hello world. Tudo isso está listado em tasks. Então, aqui é todas as atividades e funções que eu posso fazer com o Gradle, que, na verdade, aqui é uma CLI do meu projeto. E eu posso, inclusive, criar comandos aqui para o meu projeto. Tá bom? Ótimo. Então, aqui eu tenho um monte de coisa e você usa, enfim, da sua necessidade. eu usei esse aqui e eu usei esse aqui para rodar o projeto. Vamos lá agora para o projeto, né, mostrar o que é que tem aqui. Então, quando eu olho aqui, eu tenho, né, isso aqui eu já mostrei, eu tenho o, enfim, aqui já coisa do Git, mas o que ele criou foi tudo isso aqui. Eu tenho o settings que ele está mostrando o nome do projeto, que é para incluir a pasta app, etc. Aqui é onde vão estar minhas classes e aqui é o o arquivo de instrução para o Gradle, né? Então, aqui a primeira coisa que ele está dizendo é que ele está usando um plugin chamado application e é esse plugin que vai permitir que eu estou, é esse plugin application que vai permitir que eu execute essa task aqui, né? O fato de eu ter dito que é um plugin application, ele colocou já uma tarefa de rodar o projeto que é uma aplicação. Se eu tivesse começado com um projeto básico, eu não ia ter nada disso aqui. Eu ia ter que criar o build.grade, eu ia ter que, quem sabe, definir qual era a classe main e um monte de outras coisas que eu não queria digitar, tá? Então, aqui ele vai agora dizer e aqui eu posso colocar outros plugins, plugins, você tem vários outros plugins no Gradle e você vai colocar aqui. O repositório, a gente vai colocar, a gente define o repositório aqui que é onde ele vai baixar as dependências, então aqui é onde estão as dependências do projeto, né? Então, tudo que a gente for baixar no projeto de biblioteca, ele está indo pegar desse Maven Central. E aqui estão as dependências, então aqui eu defino o que é a dependência de testes e o que é a dependência do código mesmo, tá? Então, do sistema. Então, aqui ele automaticamente vai baixar isso aqui para mim. Tudo que eu colocar aqui, ele vai baixar aqui para mim e você pode ver aqui no lado esquerdo aqui, nas dependências. então aqui já está o Google Guava e o JUnit que ele já baixou. Então, você coloca aqui, você não baixa na mão nada. A diferença de test implementation para implementation é o que for de test implementation ele só vai usar em ambiente de desenvolvimento. Quando você instalar algo em produção, você não precisa das bibliotecas de teste em produção. Você só precisa da biblioteca para rodar o sistema. então, isso aqui não vai para a produção, isso aqui vai para a produção. Você quer a produção o mais enxuto possível, o menor possível para facilitar tudo, para facilitar baixar, fazer rollback, o que for. Então, você quer um binário simples, o mais simples possível. Então, você não vai estar rodando teste unitário em produção, então você não precisa disso em produção. Então, por isso, essa definição. Aqui, onde é que é a nossa aplicação para ele saber o que é que ele vai rodar. Então, a gente deu o nome do projeto de Java 101. Então, a classe principal é essa, que a gente se for olhar aqui, main Java, Java 101 app. Então, é justamente isso, Java 101, que é isso aqui, ponto app, que é a classe app, e ele sabe como executar o projeto. E aqui é específico do JUnit, que quando a gente for executar uma tarefa chamada teste, a gente quer usar esse JUnit platform. Ele chama esse JUnit platform aqui para dizer que ele está usando o JUnit 5. Tá bom? Então, massa, quando eu abro agora o app, ele tem aqui dois métodos. ele tem uma classe chamada app, app. Ele tem esse método aqui, que é, eu vou explicar melhor qual a diferença de método em função no futuro, mas isso aqui é um método onde você dá uma instrução para ele, e a única coisa que esse método tem é retornar esse valor aqui. Então, a gente vai ver tudo isso, porque que aqui é público, que eu posso acessar isso de qualquer outro canto, dando um spoiler, ele retorna uma string, que é um texto, e esse é o nome do método. E esse aqui é um método que é o executável, então ele é um public static void main, void porque ele não retorna nada, main que é o método principal, estático que ele pode ser chamado sem precisar criar o objeto, sem precisar ser instanciado, eu vou mostrar tudo isso, e aqui são argumentos que ele recebe, então se eu estiver chamando isso aqui da linha de comando, ele vai para uma lista de strings, ele vai, a grosso modo falando, vai empilhar as strings dentro dessa variável aqui, args, e vai passar aqui para dentro. E aqui o que eu estou falando é, eu quero chamar esse método aqui, eu estou iniciando o objeto app, e criando um novo objeto app, e chamando método greeting, massa, e aqui eu estou imprimindo o terminal, então quando eu executei o run, quando eu executei o run, foi isso que ele fez, hello world, beleza? Eu posso executar daqui também, eu posso clicar aqui, rodar aqui, e ele vai abrir aqui uma janelinha para mim, e vai executar a classe main, hello world, ou eu posso executar com atalho, que é ctrl, shift, r, no mac, e no windows eu imagino que seja a mesma coisa, tá bom? Então é isso aqui, a gente tem testes também, java, ele replica a mesma estrutura, e aqui é um teste, onde ele cria a classe que a gente está testando, então ele está criando a classe, eu vou entrar em detalhes porque que se usa isso aqui, mas ele está criando a classe app, e dando esse nome para ela, ele está chamando um método que retorna o hello world, e ele está checando que o valor que esse método vai gerar não é vazio, é a única coisa que ele está checando, ele não checa o texto, ele não checa nada, ele só checa tipo quando eu chamar esse método, esse método tem que retornar algo, então not null, null é vazio, então not null é que esse método retorna algo que seja vazio, que não seja vazio, enquanto esse método retornar qualquer coisa, ele vai passar o teste, não é um teste muito bom, mas o objetivo dele aqui não foi criar um teste bom, o objetivo foi criar só a estrutura para você, então logo de cara você tem a classe principal, você tem o grade com o básico, mas já para você iniciar e você tem aqui um teste também já criado para você, você já sabe mais ou menos qual é a estrutura do teste, então basicamente você tem que botar esse arroba teste na frente do método do teste para ele saber que isso é um teste, e é assim que ele sabe o que vai executar, então era isso que eu queria mostrar para vocês, criamos o projeto e agora a gente está pronto para iniciar, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido, se você gostou, dá o legal e é bem importante que você dê que é como o canal pode continuar crescendo e se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri